Salve, entendistas! Bom, pessoal, eu trago pra vocês mais episódios da nossa série de Splatoon 3. Vamos lá, pessoal, dessa vez nós vamos jogar Splat Charger. Olha que da hora, pessoal. Uma arma claramente focada no combate, não no pintar. Vamos ver como é que a gente se sai com ela. Eu confesso que eu não sou muito bom de Charger, tá? Ah, mas vamos tentar se divertir, pelo menos, né? Vai ser legal. Vou nem me atrever a tentar pintar isso aqui, né? Aí, ó, peguei um. Opa, aqui, ó. Não! O maldito me pegou, véi. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Oh, droga, caramba, mano. Estamos no danger. Nossa, agora que eu vim, são duas Chargers que estão com a gente no nosso time. Ah, de perto não dá, né, Misho? Pelo amor de Deus. Caraca, então a gente tá sem... Sem base pra pintar, praticamente. Ah, eu ia atirar e ele me atacou. Não sei, não, acho que não foi uma boa ideia ter trazido aqui pra vocês essa arma, hein. Ai, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pintar pra cá, ó. Ai, 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 atrás, atrás, atrás de mim. Não, eu ia usar o especial, cara. Ah, eu ia usar o especial. Ué, cadê? Que susto! Olha a chuva. Olha a chuva que pegou. Ah, galera, eu vou trocar de arma. Não vai dar. Perdoa, não vai dar. Eu não consigo. É muito difícil pra mim. Eu não consigo, pra mim, pra mirar, pra atirar, tem que demorar um pouco. Ah, não. Vou trocar de arma, tá bom? Acho que fica até mais legal pra vocês assistirem também, né? Porque também se for pra assistir eu morrendo só, aí não tem graça nenhuma. Na verdade. Ah, pessoal, deixa eu falar pra vocês de um canal pra vocês se inscreverem. Se inscrevam no canal SpiderGamerBR. É um dos melhores canais de Nintendo que eu já vi. Ele tá começando agora também. E, cara, vamos apoiar ele, cara. Vamos apoiar a comunidade Nintendo. Porque é muito importante a gente estar se apoiando. E... Bom, peraí, deixa eu ver qual arma que eu pego. Acho que eu vou com a Splush-O-Matic. É... Então, o canal dele vai estar aqui na descrição. Depois vocês deem uma olhada lá no canal dele. Ele já fez a série, se não me engano, de Mario 3D World plus Bowser's Fury. O que é muito legal. Então, vamos lá dar uma conferida pra ele, cara. Vamos ajudar ele a se inscrever. Chegar aí, acho que a 400 inscritos. Acho que é a meta, não sei. Mas... Vamos lá, cara. Se inscrevam assim. Que é um canal de qualidade, viu? É muito bom mesmo. É conteúdo assim como eu faço, assim, de gameplay, sabe? Então, é bastante legal. Só pelo que eu entendi que a placa de captura dele queimou. Então, vai ficar sem gameplay por um tempinho. Mas daqui a pouco ele vai pegar outra placa e ele vai continuar gravando pra vocês, tá bom? Então, dê uma conferida lá. Que tá muito legal o canal dele. Gostei mesmo, me inscrevi. Ativem o sininho, hein? Não se esqueçam de ativar o sininho pra receber as notificações. Assim como eu também peço pra que vocês se inscrevam aqui no canal. No meu canal também. Pra vocês não perderem nenhum vídeo de Splatoon, ou de Mario Kart, ou de qualquer outro jogo. Enfim. Que vocês tenham interesse. E o que eu vou estar sempre trazendo aqui pra vocês, tá bom? E pra vocês não perderem, ativem o sininho também. Pra vocês receberem a notificação de quando sair o vídeo novo, beleza? Recado dado, vamos ao que interessa, que é o jogo. Vamos lá, pessoal. Estamos em estilo Ciano contra Rosa. Vamos aí, Dispulso Omeric. Tem uma Aerospace no nosso time. Tem um arco. E tem uma Hero Shot, acho que chama. Hero Shot Réplica. Esqueci uma dessa... Mas, enfim, tem essa aí. Vamos lá. Não! Me pegou, Bloblober, maldito. Tentei pelos cantos. Vou tentar pelos cantos, porque tá vendo que tá cheio de rosa ali, ó. Vamos tentar pelos cantos. Querido, aqui, pessoal. No Earth War, o objetivo principal é pintar o chão, né? Então, quem mais pinta, vence. O time que mais pinta, vence. Vai eliminar esse Bloblober, maldito. Cadê ele? Cadê ele? Bloblober, maldito. Aê, consegui. Carimbão! Vou subir em cima, mano. Ai, não vou, não. Ah! Me pegaram. Tamo bem, cara. Tá bem dividido. Acho que a gente tá na vantagem, na verdade. Vamos pintar aqui, ó. Que eu vi pelo mapa. Sempre olhem o mapa, pessoal. O mapa é muito importante, tá bom? Vocês podem dar uma olhada e ver onde tá precisando pintar, onde não precisa. Vocês percebem se tem inimigo, se não tem inimigo. Então, é muito bom olhar o mapa. Não que se esqueçam, hein? Olha a estratégia dele, do Bloblober. Eu percebi a estratégia dele. Eles colocam esse Blagood aí, esse Sprinkler. Porque aí você vai parar pra quebrar esse Sprinkler. Enquanto você tá quebrando, ele vai lá e te mata. Eu entendo essas... Eu sei das mecânicas, do Bloblober. Eu sei das mecânicas. Caraca, eu nasci ontem, né? Ai! Mata, mata! Ah, matei, mas morri. É burro! É só não morrer. Ai, caramba. Vamos, gente. Aí, tá vendo? Olha o tanto que eu pintei nessa partida e o tanto que eu pintei na partida passada. Tem nem comparação, né? Na Turf War, cara, eu não recomendo vocês usarem Charger. Claro que se vocês quiserem usar pra se divertir e tal, usem com certeza. Mas, cara, como o objetivo é pintar o chão, não vale a pena, né, cara? Não é coerente com o objetivo. Só que também não adianta vocês pegarem uma arma que nem eu peguei e ficar morrendo toda hora, né? Porque aí complica. Ô, droga. Esse Bloblobler me focou, mano. Me focou e perdemos ainda. Ah, mano, 8.8... 8.6% de diferença. É, pessoal, não foi dessa vez. Quer saber? Acho que eu vou jogar de Bloblobler agora. Vamos jogar de Bloblobler? Eu quero, cara. Trocar de arma toda hora nessa jogatina, nesse vídeo, né? Vamos dar um stop aqui. A gente vai escolher o Bloblobler e vai pra ranqueada do dia, hein? Cadê o Bloblobler? Aqui. Vamos ir pra nossa ranqueada. Splat Zones ou Rainmaker? Vamos no Rainmaker? Tchau, é no Rainmaker. E, pessoal, vou dar um corte pra vocês, tá bom? Já volto, hein? Voltamos, pessoal. Acabei de encontrar uma partida aqui pra gente. Vamos lá, vamos nos acomodar aqui. Desenrola os ombros. Coisa o pescoço. Vamos lá. Estamos preparados, hein? Estamos azul contra amarelo. Estamos de Bloblobler. Temos duas dudes no nosso time e uma Splash-O-Matic, acho que chama. Acho que é Splash-O-Matic. Vamos lá. Eu vi aqui na esquerda, hein? Mataram. Boa. Ah, meu Deus. Ó, já fui errando no primeiro checkpoint. Boa, pessoal. Esse time tá bom, hein? Gostei desse time. Vamos lá. Vamos pra cá, ó. Talvez a gente fica mais perto do objetivo ali. Bolhas, bolhas e bolhas. Atrás. Ah, meu Deus. Caramba. Tem alguém que eu posso pular? Posso pular aqui, né? Hum, não foi inteligente. Não foi inteligente. Pessoal, tá vendo como é importante vocês olharem o mapa? Eu ainda olhei e falei, pô, o meu amigo matou um inimigo ali. Talvez esteja sem inimigo, então eu vou pular. Mas vocês viram que não deu certo, porque o cara logo chegou depois, né? Chegou depois que eu pulei. Ficou esperando, hein? Ah, não deu pra avançar nada. Que droga. Pelo menos deu pra atrasar um pouco, né? É bom a gente atrasar eles também. Não, fiquei sem tinta. Ah, não. Tô sentindo. Ai. Não. Ah. Eita, caramba. Eles me levaram também agora que eu vi, velho. Ah, os caras aqui, mano. Ah, o Bruno tá jogando escopo em três também. Ah, velho. Eu vou pular aqui. Ai. Ai, meu Deus. Tô no meio do tiroteio. Ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo. Nossa. Tava muito perigoso. Muito perigoso. E eu fui mesmo assim, hein? Com o Michel. O Michel tem que aprender, cara. Ele não aprende muito. Todo... Vocês percebem que todo gameplay eu vou sempre no meio do tiroteio sozinho. É que tá o erro, cara. Não importa. Tem que ficar com o time. É que eu fico animado. E aí? Aí eu esqueço de tudo, das regras, né? Explodi. Tem um cara aqui do meu time comigo. Peguei. Tá eu e ele. Tá eu e ele. Defende, vai. Ah, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ah... Ai, 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 ai Carambolas Ai, carambolas Morrei Caramba, acabou de ficar com o Sirizão Que eu fico seguro Ai, 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 o cara tá indo Vai, 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 mano Vai, mano Não Vai, Sirizão Atira, atira Passa chover Terrepio Nossa We're taking the lead Pegamos a liderança Overtime Não, não, não Não quero Vencemos já Tem dessa não Morri Vai Ai, carambolas Ai, cadê Cadê o Rainmaker? Não, não, não Por favor, não Ai, meu Deus Não, não, não Mata ele Pelo amor de Deus Alguém derrote o Ae, conseguimos Vencemos Pessoal Foi acirrada essa Foi complicado Não foi fácil não Tô até suando aqui Muito bom É muito divertido Splatoon Compre em Splatoon Vocês que tem condição Que tem Nintendo Switch Compre sim Que é um jogo Muito bacana Vocês vão se divertir Bastante E é infinito Você pode jogar Quanto tempo você quiser Claro que até O servidor Fica ativo Mas o pessoal Que eu queria mostrar Para vocês Era isso mesmo Não se esqueçam De avaliar o vídeo Com like Ou dislike Também não se esqueçam De comentar aqui embaixo O que vocês estão achando Dessa série de Splatoon 3 Muito obrigado Por terem acompanhado até aqui Obrigado por terem me escolhido Para essa de mangue Para Splatoon 3 Fico muito feliz com isso Vou ficando por aqui Pessoal Espero que tenham gostado E valeu Nintendistas